Música No meio do mato Tá no máximo isso aqui? Vou fazer um 4K aí hein Renato Pega a câmera lá do Gui emprestada 14 minutos hein, hoje o Renato não quis trabalhar tanto Oi Renan, obrigado por ter se tornado membro Viu meu amor, tamo junto meu lindo Ele vai Botou nóis pra fora Agora tá dentro do carro Bem vindos a mais um Eu achei que era um microfone Brasil Brasil Voltou, voltou Para, voltou, voltou Oi Salve Vinicius, obrigado pelo donante irmão Te amo Tamo junto Bem vindos a mais um Caçador de Lendas Eu sou o Renato Garcia Essa é uma série de terror De meu canal do Youtube E é o seguinte galera Estamos aqui em Curitiba Não é nossa área aqui, tá ligado O louco mano Saiu da toca, fodeu hein Mas a gente veio fazer os desafios do Mustang aqui E é o seguinte mano Obrigado a vocês Que quiseram me acompanhar nessa madrugada Ah, vai cagar no meio Falou em desafio do Mustang Eu já fico puto Falou em desafio do Mustang Eu fico pistola Porque foi só os dois mesmo E é o seguinte mano A gente ouviu falar dessa lenda hoje de tarde E eu falei mano Eu não podia perder ela Que é o seguinte É esse lugar aqui galera Ótimo Que isso Olha isso aqui mano Edinho Quem é Edinho Isso aqui Que que foi Vitão Tá assustado Primeira lenda É, tem medo O que? Eu não assisto filme de terror Eu tô aqui Não sei o que eu tô fazendo Mano Mano, é o seguinte Se você olhar as luzinhas Vale pra mim A gente tá Fica aí galera A gente tá na beira do humor É um precipício Aqui ó Se eu mostrar aqui ó Aqui já é um baita Ai Já dá Nossa Meu Deus do céu Aqui ó As luzes lá embaixo Se vocês tão vendo Aqui em cima mano A gente tá em cima De uma montanha E tem essa baita estrutura Aqui tá ligado E a lenda é o seguinte Mano Aqui era tipo uma usina Tá ligado Os meninos falaram lá pra gente Que é um lugar muito assombrado É uma usina Onde ficava os bagulho de energia E tal Pra dar energia Pra alguns cantos aqui da cidade Normalmente usina é isso mesmo né Edubi deu dinheiros BRLR 2 dólares Fala Edubi Serquilha Aruan Cassador De lenda SLV Tô fora Porém as lendas locais Fala Loma Olha que estranho mano Que venta muito Véi Lá onde nós tava Não tava ventando nada Aqui é o alto Pode ser mano Mas Mano é o céu Dá pra ver todas as estrelas do céu Mano Não tem luz Não tem nada aqui Sim Aqui eles falam Que foi construído Esse lugar E mano Muita Teve muita gente Acabou Falecendo Cara história Não e só uma dúvida Cadê o Bruno Tô zoando Tô zoando Tô zoando Tô zoando Tô zoando Tô zoando Vamo voltar Vamo voltar Vamo voltar Volta O cara eu não sei se inventa muito ou não Mas fala que os antigos falam Que aqui em cima Há muitos e muitos OI! Rick Lindo deu dinheiros BRLR, 10 dólares e 90 centavos. Fala! Copiando as lendas do clone KKKKK. Meu Deus, hein? E agora, hein? Quem será que vai fazer a lenda primeiro, o Renato ou o clone, hein? ...muitos, muitos anos atrás, assim, tô falando 300, 400 anos atrás, sei lá. Ô, louco! Era um cemitério indígena, aqui em cima, tá ligado? Que que houve ali que eu não vi? Sei lá, era um cemitério... BRASIL! 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 Esse aí tá preparado, hein, mano Esse aí tá preparado demais, hein, rapaz O próprio cara tá se cegando Meu Deus do céu, olha os caçadores de lenda aí, molecada Olha os caçadores Porra, esse é brabo Obrigado aí pelos membros, viu Obrigado, Emanuel E obrigado também, Juninho Tamo junto, mano Muitos anos atrás Assim, foi 300, 400 anos atrás, sei lá Era um cemitério indígena Aqui em cima, tá ligado? Ele mesmo cegou aqui Nossa, cegou, viado Voltando, né, galera Que preparem profissionais, hein Não façam isso em casa, hein Falo que antigamente, muito antigamente Era um cemitério indígena Aí, né, mano A chuva foi levando O tempo foi levando e tal, tal E aí, depois de muitos anos depois Virou essa estrutura E você pode ver que a estrutura não foi pra frente Olha aqui, mano Filma lá, então Ela pegou fogo aqui Pegou fogo lá Mano, na hora da obra Morreu um monte de gente É... Muitos sonaram morreram E aqui não... Tipo assim Aqui que era bagulho de energia Dava muito oscilação de energia Dava tanta oscilação, oscilação, oscilação E tinha que ter um segurança Se falar três vezes oscilação não dá Oscilação, oscilação E um cara pra operar aqui de noite, né, mano Porque caso desse alguma coisa errada E ninguém parava aqui no emprego Ninguém queria trabalhar aqui E as pessoas que ficavam aqui Viviam vultos direto, né Mano, ninguém queria... Mano Oi! Evelyn, deu dinheiros Evelyn, obrigado Pro Donate Viu, meu amorzinho Como que você tá? Você tá bem? A Luiz Solvecer Pra alegra As minhas noites Coração vermelho Vambora? Imagina você Eu Você sozinho Eu Gustavo Moura Deu dinheiros BRLR 2 dólares Estavão, obrigado Pro Donate Viu, meu truta Esse CDL tá muito fofo Ó, Léo Você vai ter que cuidar Isso aqui É seu emprego A noite inteira Me dá uma AK-47 Que eu cuido na hora, filho E a energia de tudo desliga Depois volta A energia apaga Aqui Eu só ia ficar puto Que a internet ia cair Mas se você me dá um celular Um joguinho E uma AK-47 Eu fico aí Não tem problema nenhum, não Paga Já parou pra pensar Que era uma subestação de energia E a energia falhava Falhava Não tem como Mas não falhava Porque achou alguma coisa Alguma coisa sobrenatural Magnetismo E aí não parava mais Funcionaram, funcionaram Daí foram roubando, roubando E aí Roubaram? E desativaram Então a gente veio aqui Vamos, Vitão, entrar? A gente veio aqui pra roubar também Se o funcionário não ficou a imaginar Então entra na caminhonete Vai lá, meu amigo Vamos porque o Renan O Thiago O Bruno O Boto Tô dormindo lá no quentinho Aqui no frio Pega a jaz indireta Wesley Obrigado por ter se tornado membro Viu, irmão? Tamo junto Seu nome agora tá em verdinho aí no chat Fechou? É verdade, mesmo Rebaixa aí Rebaixa, mano O Bruno já vazou, né? Graças a Deus Então é um a menos Vinícius deu dinheiro Um real Oi! Aruan, olha meus stories lá Te maqueia Arroba Uns underscore Depois eu vejo, irmão Depois eu tento ver O Thiago fala que ele olha líder Mas ele não tá aqui hoje É, eu vou rebaixar mesmo Então, mano Ah, tá bom Tem o Boto aí? Mano, mas se rebaixar o Boto Que suspensão que vai ter que botar? Pô, não teve nem transição Não teve nem um partil A mais um caçadores de lenda Ô, aí não dá, hein, Renato Porra, que porra é? Brasil! Teve mesmo? Brasil! Ah, tá bom Tem o Boto aí? Não teve mesmo? Não, então eu faço aqui, ó Eu faço, eu faço Eu faço aqui pra salvar o vídeo Pelo bem do vídeo eu faço Então partiu A mais um caçador de lenda Então, mano Ah, tá bom Tem o Boto aí? Vambora Mano, é o seguinte Como eu fico em três estações Vamos começar pela primeira, então, né? Beleza Bora Bora Mano, a gente tá sem arma, sem colher Sem nada, né? A gente tá na nossa cidade A gente veio visitar uma lenda Porque os caras falaram que tinha E a gente veio ver O ator era aqui, ó Hã? O ator era aqui, ó É, verdade, né? Duas semanas, assim, com essa dor de lenda E desacostumou já, né? Bozo, que isso Que isso A torre de energia, né? É Ali, rapaziada Salve! Salve pra tua tia Deide Ponto Joga a luz naquele saco preto Joga Saco preto Ali? É um saco Susto Ó, vamos lá, então, ó Tô entrando Lase Linfedema Vá Vá Vida Não entendi Oi Ih, começou Oi Inter Renato Garcia deu dinheiro um real Oi Aruan VC gosta de comida japonesa Porque eu queria te come com meu pauzinho Tô fora Oi, esse lugar é grande Tá todo pichado Mas vem gente aqui, velho Fala, DT Aruan VC viu que o Paulinho Louco compra a velar do JC Eu vi Ó, hashtag oi Exclamação oi aí no chat, viu? Ó, tem gente Aqui devia ser algum Ah, aqui, ó Barra de... Ana De energia, né? Olha isso Transformador Ficava aqui? Ficava Está Está O que? Está No Estã Aqui devia ser as ventilações, né? Xingu Vitinho Luizão Vini Gosta Vitinho Da Boga Google Que que é isso? Ratinho Piado Que que é isso? Mano O Vitão Deve estar Cortando um prego sozinho lá Olha lá o bichinho lá Como assim cortando prego? Beleza, aqui não tem nada Aqui era um banheiro Aqui era outro Mano, é muito vento Venta muito aqui, galera Ô, cuidado com os buracos Ô, vocês bagaçaram o bote aí, ó O bote da Streamlabs aí Cagou tudo Percebi que aqui tem buraco, hein, mano? É, olha aqui, gente, ó Aqui é onde ficavam as torres, né, mano? Acho que até isso Deve ter roubado Não sei Ó, o último saco preto que eu vi Ih, lá ele Isaac Silva deu dinheiros BRLR 5 dólares Aruan vou dar um spoiler do vídeo Eu ia falar que a última vez era um cachorro Olha aí, isso é gigantesco O que será que é isso aqui, hein? É lixo É latinha Nossa! Um buraco aqui, ó Cuidado Entra aí pra você ver Esse buraco Esse buraco aqui, né, ó Vem aqui, ó Quer entrar? Tô fora Ai, deixa eu ver Ai, eu vou usar meu próprio O aterramento aí João Antônio Garcia deu dinheiros BRLR 2 dólares Fala, João! Aruan faz um pix aí para mim Não faço Vou aumentar agora no principal Vem aqui, ó O que é o banheiro? Isso, mas tudo tá com muita grade, ó. Olha um cofre aqui, mano. Oi! Lucas, obrigado pela Dona Ed, meu irmão, tamo junto. Mentira. O cofre é isso aqui, mano? É um hache. Um hache, caralho, ó. Não é cofre não. O que é isso? Renato Garcia deu dinheiros BRLR e 1 dólar. Lá pra fora é pra dobrar ele, assim, não. É. Estranho, mano. Só sempre bem ventilado, tá ligado? Bem ventilado? Deu dinheiros BRLR, 2 dólares. Vai lá, mãe! Oi, filho, VC, tá pobre e sem mulher aí complica. Entendi, mãe. Tem um buraco, era só... Fili... Volta ali, Felipe Rett. Tem um buraco, era só... Tamo junto. Ouça um mapa não sei o quê, Felipe Rett. Cacau, te amo, Cacau. Tem algum macacau aí no chat? Tem algum macacau? Desmoronou tudo, mano. Caiu todas as telhas, ó. Que coisa, né? O que que tá escrito aqui? Ixi... Fora Bolsonaro, saia... Caveira... Nada, silêncio. É... Nossa, esse aqui é gênio, hein? Esse cara aqui que fez aqui, esse... Mano, eu tava com o barulho mesmo? Inimigo... Ó, aqui... O ovo. Muito lodo. Pô, não tá cheirando forte? Tá, mano, enx... Calam! Vai lá, Brantui! É nóis! Tamo junto! É nóis! É nóis! Não, mano. Chofrão. Tá, passa, passa, passa. Tá, sentindo. Chofrão não, cheiro de... De cachorro morto, né? Ó! Nossa, mano. É mesmo? Nossa! Caralho, morreu um baguinho aqui, véi. Morreu, morreu. Morreu. Não, morreu um baguinho aqui, mano. Credo, que nojo. Deu dinheiro real. Fala, Marcos! Caralho, membro sorteado. É aleatório ou é escolhido? 100% aleatório, pai. Nossa, viada do céu. Oi. Gabriel, obrigado pelo donete, viu, irmão? Tamo junto. Dá muita cativa, sem noção. Ué. E aí, qual foi, meu guerreiro? Com a perninha pra fora. Normalmente, eu durmo assim, ó. Até aqui, o joelho tá coberto. Aí, os pés... Os pés pra dar aquela ventilada. Normalmente, eu durmo exatamente assim, ó. Os pés pra fora. Mas, meu truta, vamos combinar. Tu não tá dormindo tão longe assim, não, mano? Que aí parece que eles estão no morro, no pico, hein? E que pé branquinho, hein? Isaac Silva deu dinheiros BRLR 2 dólares. Fala, Isaac! Vai se preparando, Aruan. Não, o pé tá branquinho, mano. Tomou banho, pelo menos, esse aí. Oi, viado, mentira. Oi, viado, de verdade mesmo. Como é? De sério mesmo. É um mendigo, porra. Não acorda ele, não. Que isso? Que isso? É uma pessoa? É, viado. Mentira, mentira. Mentira, 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 mentira. Mentira, mentira, mentira. Não é, não é, mano. Já tá fedendo muito, mano. De uma andarilha. Credo, mano. E vocês vão acordar ele? Não, pô, deixa ele lá. Viado, é um morador de rua. É um morador de rua, viado. Morador de rua é um fedor, credo. Ué, mano. Gabriel Leite deu dinheiros BRLR, 10 dólares e 90 centavos. Fala! O Bruno é muito safado, colocou a roupa em VC KKKK. Deixa ele aí, meu truta! Vamos cortar? Ô, 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 ei! Felipe deu dinheiro, um real. Credo, mano. Fala! Renato já vai começar a fazer as provas. VC foi convidado? Fui, fui sim, fui sim. Vi seus stories. Fui sim. Achei que não teria live hoje. Vem sinal, vem sinal, vem sinal. Pô, mas eu não tô entendendo. O Guerreiro só tá querendo dormir, o Renato tá cutucando ele. Viado, vê se o cara tá vivo, mano. Se que tiver vivo, tem que tomar mão. Vê se ele tá vivo, véi. Acorda aí. Que acorda, viado. É... Não, mano, não bota nós aí, não. Ai, tá duro, viado. Uai, aí eu não tô entendendo. Brasil! 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 Lá ele, fi. Lá ele demais. Tá duro! Tá duro. Vixi... Se tá branco, então ele tomou banho, pô! Tá vendo, velho. Oi. Oi, viado, tá duro. Oi, viado. Viado, fala pro Vitão. Vai, 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 Vitão. Vitão, viado, céu. De verdade mesmo, sem meme. Sem meme mesmo, viado. Isaac Silva deu dinheiro BRRR, 2 dólares e 50 centavos. Fala, Isaac! O final que é pior aconselho tu se preparar a rua. Eu acho que tem um caderno lá dentro, de verdade. Liga pra polícia, de verdade, mano. Não tô zoando, mano. Já tem um cara lá, velho. O cara Silva deu dinheiro BRRR, 1 dólar e 90 centavos. Juro por Deus, viado. Ali na sala, mano. Tá fedendo muito. Claro, obrigado. Tá muito duro, viado. Tem um cara dormindo. Tem um celular aí, ouvindo o celular. Eu não sabia, ó. Tem nada de tudo que não pega, mano. Viado, é sério. Vê o celular aí, viado. Vai ter que ligar pra polícia. Mano, deixa ele lá, mano. O guerreiro só tá querendo dormir uma boa noite de sono, tá ligado? Achou até um colchonete, tá dormindo. Mano, tem até uma coberta. Tá ótimo. Deixa ele lá, pô. Ô, meu, tá sem rede também. Ó, galera. Vem pra falar que ele tá no Tino. Tudo sem serviço, ó. Olha isso. Tá usando dois chips, hein? Tá bom. Pelo amor deus, ó. Vai se ferrar. Samara Silva deu dinheiro BRRR, 1 dólar e 90 centavos. E se ele tiver morto? Ué, eu nunca vi morto se cobrir. Encoberta ainda? Morro, tu não sente frio? Tem que ter um corpo ali, viado. Não, é sério mesmo, viado. Tô sem nada. Não pega. Vê se pega tu, errei, pelo amor deus. Não pega aqui, mano. Que isso? Não pega, mano. Viado, isso não é descer lá. Ah, não. Nossa, eu achei que era uma pessoa. É só o galho aqui, mano. Que susto. Nossa senhora, que susto. Viado, isso não é descer lá. Não, vão vazar, viado. Chama a polícia, alguém. Não, tem que chamar a polícia, tá louco, viado? Vem, sei lá. Viado, vão comigo. Vão comigo, só ver, mano. Vão comigo, de verdade. Pelo amor deus, por favor, viado. De verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. É sério, vai descer, mano. Vem, Léo. Vem, Léo. Eu tô com um pressentimento que eu vou assustar. Mas que merda, viu? Ô, desgraça de série do caralho. Detetive deu dinheiro, um real. Oi. Tá sem torre MSM, modo avião, tá ligado, KKK. Veja lá. Mentira, mentira, deixa eu ver. Vê isso, ó. Também. Gabriel Leite deu dinheiros BRLR, 10 dólares e 90 centavos. Ó, o modo avião não tá ligado, não, ó. Sou teu fã Fogo Fogo. Tamo junto, o modo avião não tá ligado, não, ó. O modo avião tá aqui, ó, normalzinho, ó. O modo avião tá aqui, ó. Tá aqui, suave. Não ativaram, não. Galera, ó. Vem, Léo. Vai lá. Vem, logo. Não, velho. Vamos ver se, mano. Às vezes o cara só tá dormindo, mano. É, pô. Dormindo, rapaz. Só tá dormindo às vezes, Léo. Bora. Feta. Um cobertinho é quente. Todo aquele, rapaz. Quem que tá louco? Ô, Léo, pelo amor de Deus. Pô, ele tá foda. É, mas aí só não faz sentido, né? O pé tá branquinho, normal. Ou seja, parece que ele tomou banho, só que aí ele tá fedendo. É, aí alguma coisa tá estranha. Léo. Aí, fodeu, hein? Ô, Céu, viado. Léo. 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 Que? Léo, ó o buraco aí. Que? Viado, Céu. Cara, Céu, olha aí, olha aí. Cadê o cara? Que porra é esse, irmão? Porra, viado. Cadê o cara? Ô, irmão, tá tirando? VLGS de um empreendedor deu direitos BRL e R1 da, velho. Que que foi? Vamo embora, mano. Eu vi um maluco, vi um maluco. Na onde, viado? Eu vi um maluco. Viu um maluco. Viu um maluco. Na onde? Em cima do quê? Ele olhou pra mim, viado. Ele olhou pra mim. Em cima, viado? Viado, vamo embora, viado. Vamo pra onde? Vamo, hein? Aonde? Ali, viado. Caralho, eu fiquei com essa. Tá lá mesmo. Não. Sumiu, viado. Olha aí, sumiu. Ele gritou, viado. Não, véi. Como assim? Como assim? Vamo, 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 vamo. Que? Pegou? Pegou, mano. Eu vi ele. Ele pegou, mano. A cabeça dele ali. Viado, ele gritou, viado. Ele gritou. Gritou o quê? Gritou. Vá, vá, vá. Vá, vá, morro, viado. Vai, Léo. Léo, Léo, pera o Léo, Léo, Léo. Pera o Léo, viado. Pera, viado. Puleu, viado? Só multa, viado. Só multa, só multa, só multa. Vai devagar, viado. Vem, vai devagar. Olha lá em cima, Léo. Filma lá, Léo. Pelo amor de Deus. Pera, 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 pera. O que aconteceu? Ficou, velho. Vem comigo, sem medo, mano. Ficou. Ah, mano. Vai querer voltar de novo. Repara, Rê. É um cara, velho. Vocês estão com medo de um cara. Olha essa... Mano, ele ainda tem essa mesa de 800 reais, mano. Joga essa mesa lá no cara. Cadê a lanterna? Aqui, mano. Ei. Eduardo Teixeira deu dinheiros ao R99. Vambora, revasa. Deixa esse cara aí, velho. Corre, fama, mano. Cara, como que ele subiu lá em cima? Salva, mano. Salva, mano. Corre, viado. Corre, viado. Corre, viado. Vai, viado. Vai, viado. Ai, caralho. Ai, viado. Acelera, acelera. Acelera. Meu Deus do céu. Vai, vai pra esquerda. Pra esquerda. Ai. Acelera, Vitão. Viado, nunca mais eu volto nessa porra. Vai se fuder, viado. Vai se fuder. Nunca mais eu volto nessa porra. Vai, viado. Vai devagar, irmão. Vambora. Não tá pra sair, não. Não, não. Pera aí que isso aqui vale a pena. É. Vai devagar, irmão. Vambora. Essa carinha aqui vale a pena. Pera aí. Vai devagar, irmão. Bora. Não, não. Vem aqui atrás. Segura, né, ó. Segura, né, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Segura, Léo. Vai pegar o Renato aqui. Segura aí, segura aí, segura aí. Três. Segura, segura. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. Vai, filha da puta. Não, gente. Vocês têm que entender que o cara lá de cima é um fantasma. É um poltergeist. Ele não é um corredor de maratona. Não tem como não cair, não. Tá louco? Emergência N precisa de sinal. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. Molecada do céu, não dá pra ver nada. Tem horário, viado. Eu tô muito louco, mano. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Não, viado. Fechou. Fedor, mano. O cara não tava lá, velho. Pensei que tava morto, aquele fedor. Ai, viado. Vitão do céu. Corre, Vitão. Corre, Vitão. Bora, Vitão. Bora, tá aí, vocês? Corre igual a Sporting de hoje, Vitão. Desce essa porra, velho. Se foda. Vai, viado. Vai devagar, mano. Sério? Calma, calma. Viado, olha a altura disso. Vira, Vitão. Vira, Vitão. Vai bater na cerca, meu Deus do céu. Vai logo, vamos embora. Calma, calma. Relaxa, Renato. Relaxa. Respira. Respira, dá a mão. Dá a mão. Respira, mano. Respira. Respira. Vai devagar, eu tô tendo aqui de pânico, viado. Nossa, coitado. Ixi, ele tem crise. Renato, mano. Olha, já. Ô, entra aqui, rei. Entra aqui, rei. Vai devagar. Vai devagar. Já foi. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Vovê, para aí, Vitão. Vovê, para. Vovê, para. Vovê, para a vez entrar. Vai devagar, aí. Entra, entra, entra. Vamos, Adentro. Vamos. Meu moleque, mano. Vovê, entra, viado. Sai daí de trás, mano. Tô tendo uma crise, velho. Entra, entra, entra. Eduardo, eu tenho uma explicação para tudo isso. Acordaram o mendigo. O mendigo foi pegar um ar. Foi lá em cima. Foi pegar um ar. E é isso, mano. É isso. E eles assustaram demais, mano. Não precisava de tudo isso, não. Porra, mano. O que é isso? O mendigo só foi pegar um ar, caralho. Foi bom essa lenda aí. Tomara que o Renato não volte mais lá, né? Foi só um vídeo, né, Renato? Tomara, né, mano? Só foi um vídeo. E pior que eles ficaram mais tempo lá em Curitiba para gravar, né, mano? Então não vai ter som. Nossa. Merda. Merda. Música 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 Se inscreva no canal.